Para você que tem o sonho de se tornar alguém na vida, você que tem vontade de se tornar um profissional, você tem sonhos para se realizar, o que te prende de você tentar? As pessoas têm um problema muito sério em conseguir ânimo ou força para fazer alguma coisa. Pois saiba vocês, galera, que nós já nascemos com o não, nós já temos o não em nossas vidas. O que nos prende de correr atrás do sim? Nada. É você, só você. Se você já tem sonho, já tem a vontade de fazer algo que você acha que é difícil, por que você acha que é difícil? Por que você acha que não vai conseguir? Não. Basta você dar o primeiro passo. Vai à luta. Corra atrás. Você já tem o não. O não você já tem. Você já nasceu com o não. Corra atrás do sim. E esse sim que você tem que correr. A gente tem sonhos que acha muito difícil de alcançar. Oh, galera. A gente já tem o não. Eu já fui assim também. Já por várias e várias vezes. Penso em desistir no meio do caminho, porque é difícil. E por mais que você venha a fazer, por mais que você se dedique, que você queira conquistar, que você queira realizar aquilo que você tem vontade, ou um profissional, ser um carreteiro, ser um caminhoneiro, ser um advogado, ser um professor, ser um piloto de aeronave. É, são sonhos. Enquanto você estiver sonhando, há a possibilidade de você ser aquilo. Basta você não ficar parado, não ficar sentado esperando acontecer. Corre atrás. Tudo é possível quando se quer e se confia em Deus. Deus nos deu o dom. Deus nos deu saúde, sabedoria e humildade para chegar aonde a gente quer. Mas para isso, a gente vai ter que batalhar. A gente tem que trabalhar muito. Porque se você for observar tudo que vem de graça, você não valoriza, você desperdiça. Então, tudo que é luta, tudo que é batalhado, tem um saborzinho de vitória, tem um saborzinho de delícia, é gostoso. Eu estou correndo atrás dos meus objetivos. Há a possibilidade de não dar certo, mas se eu não tentar, como é que eu vou saber? Então, essa mensagem pode servir para alguém de... Eu tenho meus sonhos, eu tenho meus objetivos e todo dia, todo dia, eu levanto e sei que vou ter uma grande luta pela frente. Uma grande batalha. Tenho os percalços da vida. Se a gente for estar ouvido a tudo que dizem, a gente nem levanta da cama. Então, vamos à luta, galera. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, aqui com quem vos fala é o pastel. Meu Deus, meus sonhos são grandes, são gigantescos. E eu estou correndo atrás. E eu estou tentando. Ninguém me garante que vai dar certo. Eu não tenho garantia que vai dar certo. A única garantia que tenho é que eu estou correndo. Estou indo. É uma luta, todo dia é uma luta. É muito lento para conquistar, mas é muito rápido para perder. Tá bom? E o meu galardão, meu jardão, meu... Não sei como é que é o nome correto, porque eu não fiz pesquisa nenhuma. Vai se tornar, espero, um dia, vai estar na boca de todo mundo. Quando alguém escutar falar... Salve, galera do YouTube Pastel por aqui! Câmbia! Ou... Salve, galera do YouTube Pastel por cá! Câmbia! É eu mesmo. É! Muitos dão risada. Muitos dão risada. Mas escuta. E se der certo? Hein? Minha pergunta para você que está aí do outro lado. Se der certo. E se der certo? Como é que vocês vão ver isso? Vocês que criticam. Vocês que julgam. Vocês que comparam. Que comparam. A grande diferença de uma vitória e uma derrota é a persistência, galera. A persistência. Aquilo que você quer, somente você pode conseguir. Pode conquistar. É só levantar todo dia e correr atrás. Se você ficar sentado esperando que alguém faça por você, jamais, nunca, você chegará lá onde você quer. Então, você tem sonhos, tem desejos, tem vontades, corra. Corra atrás. Você vai conseguir. Tenho certeza disso. pode demorar. Mas você chega lá. Beleza? Vamos, que vamos. Um grande abraço do pastel aí para vocês, galera. Valeu. Tamo junto.